Olá! Chegamos ao fim de mais uma semana e que tal dar um giro pelas principais notícias do Serviço Geológico do Brasil? Um estudo do SGB identificou que o Distrito Federal tem mais de 2 mil pessoas vivendo em áreas de risco. Planaltina é a região do DF mais afetada por enxurradas, erosão, deslizamentos e inundações. Ainda falando sobre áreas de risco, o jornal da Record fez uma reportagem sobre o assunto e citou dados do SGB sobre regiões de risco de deslizamentos. Atualmente, são mais de 1.600 municípios avaliados no país. No site do Serviço Geológico, você encontra uma série de materiais que podem ajudar neste período chuvoso. O SGB também foi destaque no jornal O Globo. O geólogo Rogério Valença, do Serviço Geológico do Brasil, participou da reportagem sobre as belezas da cidade de Buíque, no Pernambuco, e do Parque Nacional do Catimbal, que é um dos cenários da atual novela das seis da Globo, Mar do Sertão. O novo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tomou posse no último dia 2 de janeiro e já em seu primeiro discurso destacou a importância da mineração para o desenvolvimento do Brasil. Ele também falou sobre a importância de pesquisas dedicadas à transição energética e economia de baixo carbono. E o Centro de Geossciências Aplicadas irá realizar nos dias 10 e 11 de janeiro o seu encontro anual. No evento serão discutidos temas como novos minerais para tecnologia energética limpa e novas descobertas dos minerais do futuro. Você pode acompanhar o evento ao vivo pelo canal do Serviço Geológico do Brasil no YouTube. Ficamos por aqui, mas semana que vem tem mais giro semanal com os destaques de tudo o que rola no mundo das geossciências. Para saber mais, acesse o nosso site sgb.gov.br. Bom fim de semana! T mais, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto